Comprei uma maquininha na Shopee de fazer waffle, 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 não sei fazer a pronúncia, mas o barato do negócio é que fica em formato de escoração, então pra mesa aposta é uma gracinha. Vai mostrar no vídeo alguns erros e acertos, mas o vídeo completo do teste dessa maquininha está no canal Coisas da Nath pelo YouTube. E assim, gente, fui taxada em R$72,00 e alguns centavos, eu achei muito caro. A máquina foi R$107,00, mas a taxa eu achei muito caro. E aí tem gente que diz, ah, mas se a gente paga impostos aqui no Brasil, também temos que pagar de importação. Ora, a ideia é defender redução de impostos, seja pra compras no Brasil ou no exterior, e não defender que a gente pague mais imposto, né? O meu colega fez uma compra de R$4,00, que dá por volta de R$24,00, e foi taxado em R$20,00. Parece que o novo slogan é taxas acima de tudo e impostos acima de todos. E é a gente que lute pra sustentar político.